Música Questão 27 FUVEST 2014 Analise o gráfico abaixo Razão entre o sexo masculino e feminino das pessoas com AIDS De acordo com o ano de diagnóstico Brasil 1985 a 2008 Com base nos dados do gráfico podemos afirmar corretamente que Letra A No período de 1986 a 2001 O número de pessoas com diagnóstico de AIDS diminuiu Olha, essa questão aqui Na hora que a gente vê isso já é falsa Só que tem um detalhe Os estudantes aí que não perceberem Essa situação Esse detalhe no quesito Vai marcar como verdadeira Já marcou letra A, acabou Por que? Ah, aqui a gente está vendo que tem uma maior quantidade Vai diminuindo até 2001 Né? Mas isso é falso Por que? Porque ele está falando aqui Em razões proporcionais Ele não está falando em número absoluto de pessoas Né? Então, se eu disser 100 indivíduos Aqui eu não estou falando de 100 De indivíduos, né? De quantidade de indivíduos Mas da razão entre os sexos Masculino e feminino Olha, eu tenho um gráfico para vocês Aqui, pronto, está aqui Então, o que a gente pode perceber Olhando para esse gráfico, ó Que, primeiro Aquele quesito ali Ele é falso Porque o gráfico Ele não mostra valores absolutos Mas sim A proporção entre homens e mulheres Contaminadas com vírus Foi o que a gente viu, né? Eu vou até botar lá Está aqui, né? Então, olha a proporção aqui, ó São valores proporcionais E não valores absolutos Né? Em quantidade Então, não é valores absolutos Mas sim A proporção entre homens e mulheres Contaminadas com vírus Olhando para esse gráfico aí Que eu estou colocando, né? Podemos perceber Que o pico da epidemia de AIDS No Brasil aconteceu em que ano? Em 1997 Né? 1997, 98, né? Está aqui 1998 Então, o que a gente pode perceber? Olha aqui Isso aqui são os valores absolutos A quantidade de indivíduos que tem AIDS E lá é outra situação Está mostrando é razão Proporcionalidade aí Correto? Então, a letra A é falsa Letra B No período de 1986 a 2001 O número de homens com diagnóstico de AIDS diminuiu No período de 1986 a 2001 O número de homens com diagnóstico de AIDS diminuiu Olha, esse quesito, como eu falei, né? Ele é falso também Como eu disse O gráfico, ele não indica isso Deixa eu colocar um exemplo para vocês Que a gente vai ter uma noção disso Então, se eu tenho uma razão Entre o número 20 E o número 10 Se eu pegar e 20 dividir por 10 Eu vou dar um resultado Vai ter um resultado de quanto? 2, né? É isso mesmo? É, né? 2 Então, isso aí é um valor Pronto Agora, se eu tenho a razão entre 4 e 2 4 dividido por 2 2 Mesmo resultado, não é? Então, veja aí que os valores Que esses valores aí de resultado Eles são É o valor da proporção de cada número Que a gente está falando, né? Independente dos valores absolutos Dados, né? Se são iguais ou diferentes Enfim, os valores proporcionais aí São iguais E o que eu quero dizer com isso? Que a quantidade de homens Pode ter aumentado Ou pode ter diminuído Mas temos que levar em conta o quê? Exatamente A quantidade de mulheres Então, ele falou aí No período, o número de homens Aumentou Ou melhor, de diagnóstico com AIDS Diminuiu Bom, se a quantidade de mulher Também diminuiu Se der um número proporcional a isso Beleza Mas a questão não fala Então, o quesito é falso Ficou claro? Ótimo Então, vamos nós Letra C Entre pessoas com diagnósticos de AIDS Homens e mulheres Ocorrem com frequências iguais Olha, esse quesito Ele também é falso Proporcionalmente Podemos perceber Que a quantidade de mulheres Aumentou em relação A quantidade de homens Vocês podem perceber aí Que os valores dados na tabela Eles diminuem com o tempo Deixa eu colocar um exemplo Para vocês aqui Então, se eu tenho Um valor qualquer Porque aqui ele não colocou valores Mas vamos dar um exemplo aqui Eu tenho O valor 20 Homens Por duas mulheres Aqui vai dar quanto? Vai dar 10, né? Então, a proporção vai ser de 10 Se eu tenho o mesmo 20 E coloco 5 Aqui a proporção já vai ser de quanto? De 4 Mas se eu tenho esse mesmo 20 E coloco 10 Proporção aqui vai ser de quanto? 2 Se eu tenho 20 E coloco 19 Aí aqui já vai ser 1 vírgula alguma coisa Então, o que vocês perceberam? Aqui, ó Os valores Da quantidade de mulheres aqui Aumentou em relação a de homens Então, esse quesito Ele é falso Homens e mulheres Ocorrem com frequências iguais? Não Porque se fosse igual Seria Esse gráfico aqui Ele seria uma constante, né? Então, é falso Letra D Entre pessoas com diagnósticos de AIDS O número de homens e mulheres Permaneceu praticamente inalterado A partir de 2002 Vamos ver bem aqui A partir de 2002 Entre pessoas com diagnósticos O número de homens Opa Quesito falso também A gente está falando de número absoluto Não, né? Esse número que a gente fala É valores proporcionais Olha lá no quesito Ó, 2002, né? Ele pode até dizer assim Os valores proporcionais Se mantiveram Mas quantidade Não Isso não indica nada não Vai que acontece aí De ter 100 homens E 50 mulheres Num determinado período Vai dar conta aqui 100 dividido por 50 2, né? Ah, mas tudo bem E se tiver diminuído Ele colocou aqui, né? Homens e mulheres Permaneceram praticamente inalterado Não E se eu tiver, por exemplo Aconteceu diminuição de homens e de mulheres Vai de 80 para 40 Valor proporcional não é o mesmo? Então Quesito errado Letra E Entre pessoas com diagnóstico de AIDS O quociente do número de homens Pelo de mulheres Opa Tendeu a estabilidade a partir de 2002 Quesito correto Olha aí O quociente do número de homens e mulheres Permaneceu Ficou estável a partir de 2002 Aí sim Está vendo? Então houve sim uma estabilidade Apesar de ter tido uma queda aqui Mas se estabilizou, não é? Então essa proporção bem aqui Ela se manteve Resposta correta Letra E